Pessoal, vamos falar sobre o caso do Lamborghini que estacionou em duas vagas, né, num shopping aqui no Rio de Janeiro e causou uma comoção, por quê? Porque uma atriz da Rede Globo, uma ex-BBB, uma ex-Big Brother Brasil, que é uma influencer importante, né, nossa senhora, ela ficou incomodada com isso. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por 123 de Oliveira 4 e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, um rapaz estacionou o Lamborghini dele, um belo carro inclusive, no shopping center aqui do Rio e fez dessa forma, estacionou em duas vagas, assim, ostensivamente. Daí estava passando a ex-Big Brother em questão, Ana Clara, Ana Clara, acho que esse é o nome dela toda, eles não falam se tem sobrenome ela, enfim, eu confesso que eu não sou muito especialista em ex-Big Brother, aí ela não devia ter nada pra fazer, né, foi lá, pegou um papel, escreveu botou a Lamborghini da direita duas vagas, botou no carro, tirou foto e coisa e tal pra lacrar na internet, olha só que absurdo, o cara parou em duas vagas, só porque tem um carro, um carrão, parou em duas vagas e coisa e tal, né. O cara respondeu, o cara que é o dono da Lamborghini, ele se chama Suriel Portes e também é um influencer famoso, olha que coisa, todo mundo é influencer hoje em dia, né, viramos uma sociedade de influencers, né. Enfim, o que ele falou foi o seguinte, olha só, eu tava num shopping famoso do Rio de Janeiro e o shopping tava vazio, de fato, dá pra você ver que tem vaga à vontade aqui, o que não falta é vaga no shopping, tava vazio o shopping. Aí ele tinha preocupação com o pessoal que abre a porta e bate no carro dele, né, qualquer batidinha no carro desse pode desvalorizar o carro muito, porque é lógico, dá pra fazer lanternagem, mas lanternagem num carro de 3 milhões de reais é sempre uma dor de cabeça, né, o carro perde muito valor, então ele achou melhor parar assim pra evitar que as pessoas batam na porta, batam a porta no carro dele, né. Olha só, me parece um pouco arrogante parar em duas vagas assim, certamente soa arrogante esse tipo de coisa, mas nessa situação que você tá vendo aqui o shopping todo vazio e coisa e tal, meio que não faz diferença nenhuma, né. Mas o pior não é isso, o pior é que a turma da lacração não ficou satisfeita com a história, foram entrar em contato com a polícia porque queriam que o cara levasse uma multa pro estacionamento irregular, né, porque afinal o cara parou de forma irregular ali, né, e foram incomodar os órgãos de trânsito, né, não, mas olha só, aí a resposta que eles tiveram foi, olha só, só a autuação de trânsito em locais públicos, dentro de shoppings só leva a multa se estacionar em vaga pra idoso e portador de deficiência, e ao estacionamento privado ele cria as regras dele e gere como funcionam as regras dela ali. Repara como é que a visão é perfeitamente libertária nesse caso e eu acho extremamente consistente, é lógico, o shopping, a garagem do shopping, o shopping faz da forma que eles acharem melhor, né. Eu concordo, você pode ter um argumento que, olha só, ah, o shopping tá vazio, mas se todo mundo resolver parar no meio de duas vagas e coisa e tal, rapidamente não vai ter vaga pra um monte de gente, né. Então, assim, eu não tô dizendo que o cara tá totalmente certo nessa história, não. Eu só tô achando engraçado a dor de cabeça que se criou em cima de um negócio e que não é essa coisa toda de preocupação, né. Eu já vi em outras situações também pessoas que são donos de carros caros desse tipo, parando em duas vagas desse jeito exatamente pelo motivo que ele fala, com medo das pessoas abrirem a porta e baterem no carro, né. A minha resposta pra isso é o seguinte, meu amigo, se você vai ter um carro que tu tem preocupação de se ele tiver um risquinho, tu vai perder não sei quantos minutos, é porque tu não tem dinheiro pra ter esse carro, cara. Tu devia pensar aí num golzinho, num palio, num carrinho mais adequado pro teu grau de preocupação, né, porque, pô, ficar com esse negocinho aí fica meio estranho. Então, assim, eu não tô livrando a cara de ninguém aqui, acho que tá todo mundo errado nessa história. O cara por ter parado desse jeito e a mulher por ter perdido tempo fazendo esse tipo de coisa num lugar que isso não é um problema. Repara como tem vaga pra tudo quanto é lado aqui, de fato. Se fosse num estacionamento lotado, eu concordo que é um absurdo, né, o cara tá ocupando duas vagas num estacionamento lotado. É uma pessoa que poderia estar parado ali na vaga dele e não está parado na vaga dele, ficou sem vaga, né. E, na época do Natal, isso costumava acontecer numa época passada, muito passada, quando as pessoas ainda compravam coisas em shopping center, né. Enfim, é impressionante como é que o pessoal tá com essa ânsia de lacração. E eu não acho isso ruim, não, tá, porque é o que eu falo pra você. Isso do ponto de vista libertário tá perfeito, cara, tá perfeito. Não tem nada de errado do ponto de vista da ética libertária. O cara seguiu a lei do shopping, que é a lei da propriedade privada. O shopping não se importou com o estacionamento dele ali, justamente porque tinha vaga à vontade. As pessoas que se sentiram incomodadas fizeram publicidade do ato dele, de forma a levar algum tipo de cancelamento. Isso é libertário, sim. Isso não é, não se pode usar violência, não se pode usar alguma coisa contra ele. Mas botar a informação pode, e isso deve ser suficiente pra ele ou outras pessoas evitarem fazer esse tipo de coisa no futuro, né. É como eu disse, se tu tem um carro que tu comprou, que tu tá com medo de arranhãozinho, porra, é porque tu não tem dinheiro pra esse carro, cara. Gente com dinheiro mesmo usa esse carro aí, e se tiver arranhão, foda-se. É só pegar ali do bolso, tira o trocado, 3 milhões trocado do bolso, e paga pra consertar a porcaria do carro, né. Enfim, tá vendo como é que a gente tá caminhando pro libertarianismo? Regras privadas, o Estado não quer se envolver nisso, regras privadas. O cara fez uma coisa que não é contra a lei, mas a outra pessoa não gostou. Beleza, vai lá e denuncia, faz a denúncia. Isso na internet causa comoção, se causar comoção, senão ninguém ia ficar nem sabendo. E acabou tendo todo o sistema aí de pesos e contrapesos da internet pra ajustar esse caso aí. Eu achei perfeito, não tem nada de errado aqui do ponto de vista da ética libertária. A única coisa errada que tem é o jornalista querendo trazer a polícia. Não, Estado. Papai Estado, vem aqui, bate nele, papai Estado. Ele estacionou de um jeito que eu não gostei, vai lá, bate nele. Isso é o socialismo, isso é o estatismo doente na mente dessas pessoas. Deixa o Estado pra lá, o Estado não resolve mais nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.